Bom dia a todos pessoal do canal Pessoal Está aí o galo amarelo com as frangas Eles estão aqui ciscando Dê uma molhada aqui nos pés de acerola E eles estão dando uma ciscada aí Beleza? Gostaria de falar sobre reprodutor O que vem a ser um galo reprodutor bom? Como você vai avaliar que um reprodutor é bom? É uma questão de média pessoal De média né Para aqueles que estão iniciando Veja bem Tirar galo bom é difícil Acertar num casal é mais difícil ainda O sangue do galo com a galinha unir E tudo que eles colocarem Nascerem bons Foram animais que realmente se destaquem É difícil Mas a gente consegue De vez em quando a gente acerta num casal e consegue Mas vamos lá Cruzando um Não é numa larga escala Mas cruzando numa escala maior Cruzando o galo com várias matrizes Digamos que cada 10 frangos que nasça Dois ou três vão servir Então esse para mim é considerado um reprodutor bom Que ele vai estar tirando em média De 20 a 30% né Dos filhos bons Não é isso? Dizia Evandro Balisteiro Que a cada 100 galos que nasce Só três são craques E pode ter certeza que ele está certo O bom é difícil Certo? 25, 27 São médios altos E 70 são médios baixos Então quer dizer que 70% dos galos que nascem São ruins A maioria aí não vai servir Então o reprodutor bom Ele cruzando com várias matrizes E tendo uma média de 30% De 20 a 30% Mas já está excelente Mas mais que excelente De aproveitamento Então muitas vezes o criador Joga um reprodutor bom fora Porque digamos que ele tirou uma ninhada De 10 frangos 2 ou 3 vai servir Nisso já está muito bom Mas 7 ou 8 não Então Ele vai achar que aquele galo não serve Vai descartar ele como reprodutor E vai taxá-lo como Um mau reprodutor Então não é bem assim pessoal A gente tem que ter paciência Você não consegue saber o que tem em mão Do dia para a noite A gente que cria galo desde criança Sabe que não é bem assim E a gente acertar no cruzamento é difícil Quando acerta é muito bom Eu vou dar um exemplo aqui Uma vez nasceu um galo dourado Quando eu criava junto com o Geovane Faz muitos anos Foi lá no começo Rapaz esse galo dourado era um craque Era um craque Esse galo fez várias Foi para várias exposições Fez várias apresentações E ganhou todas elas Beleza? Então pessoal Eu repeti a cruza Do pai desse galo com a mãe desse galo Onze vezes Onze vezes E nunca mais nasceu um galo Mas nem parecido com aquele Nem parecido A maioria não servia Não servia A maioria Então depois a galinha morreu Depois de onze temporada A galinha morreu Depois o galo também E aí Digamos que eu cruzei o casal Até morrer E nunca mais nasceu Um galo Parecido com aquele Que prestasse como aquele Que fosse um craque Que nem aquele Então faz de conta Que caiu um raio No meu quintal Pô, caiu um raio E nasceu um galo bom E eu repeti a cruza Onze vezes E nunca mais nasceu Um frango Nem parecido com aquele Beleza? Então esse é um exemplo Que eu estou dando Pessoal Pode ser que muita gente Vai concordar comigo Alguns não Mas tenham paciência Não vão descartando Seus Seus reprodutores Seus galos Não vão taxando eles Por ruim Se a média dele Você achar que está baixa Onde na realidade A média dele está boa Na maioria das vezes A média do galo está boa E o camarada Não está entendendo Então É isso aí pessoal Aqueles que estão iniciando Tirar galo bom Não é fácil Saber o que você tem em mão Não é do dia para a noite Então paciência Analise Veja a média Dos seus reprodutores E das suas matrizes E daí você vai ver O que tem em mão Aí você resolve Se continua Ou se para Não é isso? Então pessoal Mais uma vez aí Um abraço a todos Meu obrigado a todos Cuida, cuida pessoal Tchau Tchau Obrigado.